Jesus, o Seu nome é grande, Jesus, o Seu nome é poderoso, Jesus, não pensou nenhum segundo, pra se entregar naquela cruz, pra me salvar, Ele é santo, Ele é além de tudo, Ele é digno de louvor, Deus deu o Seu Filho único, pra nos salvar, O Seu amor é tão grande, o Seu amor é tão grande, É infinito, e o que Ele está preparando, Uma nova Jerusalém, Quando Jesus voltar, Ele se entregou naquele madeiro, Pra nos salvar, Ele se entregou naquele madeiro, Pra nos salvar, Ele se entregou naquele madeiro, Pra nos salvar, Jesus, te ama, e quer te salvar, Jesus, te ama, e quer te salvar, E quer te salvar, E quer te salvar,